Item 14, processo 48.500, 528 de 2014, 88. Proposta de abertura da audiência pública, convido-se a acolher subsídios e informações adicionais para aprovação do edital do leilão de geração nº 3 de 2014 para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado leilão A-3 de 2014. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Em 28 de janeiro, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 34, por meio da qual incubiu o anel de promover, direta ou indiretamente, o leilão para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado A-3, que será realizado no dia 6 de junho de 2014. Em 24 de março, a CE emitiu a nota técnica 27, na qual analisou as minutas de CCAR por quantidade de disponibilidade, bem como as minutas de contratos de condição de garantia associadas, que irão compor o anexo ao edital. A CEL, a Comissão de Administração da Anel, emitiu a nota técnica 7 de 24 de março de ontem, pela qual recomendou a instalação de audiência pública no período de 26 de março a 16 de abril, com vistas a colher subsídios para a elaboração do edital nº 3 de 2014 e seus anexos ao relatório. Procuradoria, trata-se aqui de abertura de audiência pública para a realização do leilão A-3 de 2014. O fundamento legal está no artigo 2º da Lei nº 10.848 e a competência da Anel no artigo 3º, inciso 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, competência delegada do Decreto 4970-2004. Então, com a matéria precedida da audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, está em condição de ser deliberado pela diretoria. O edital e os anexos a serem disponibilizados na audiência pública seguem as diretrizes da Portaria 34 do Ministério e foram elaborados com base nos últimos editais para a contratação de novos empreendimentos de geração. Destacam-se os seguintes pontos. Obrigação de constituição de lastro, mesmo em casos de usinas aptas, que não conseguem escoer energia por disponibilidade. Na data de início do suprimento contratual de energia elétrica, das instalações de uso do âmbito de transmissão. Estabelecimento de percentual mínimo de energia elétrica destinado ao mercado regulado de 10% da garantia física para o contrato por quantidade, 70% para os contratos por disponibilidade. Inclusão de projetos existentes a gás natural, que por meio de ampliação visem o fechamento do ciclo térmico. E de acordo com as diretrizes definidas na Portaria, o A-3 será realizado em 6 de junho de 2014. Serão negociados contratos na modalidade de quantidade de energia elétrica por 30 anos e na modalidade de disponibilidade por 20 anos. Ambos terão início de suprimento em 1º de janeiro de 2017. O CCR por quantidade destina-se a empreendimentos hidrelétricos. Já os contratos por disponibilidade destinam-se a empreendimentos de geração utilizando fonte eólica e termoelétrica, gás natural e biomassa. Os empreendimentos que utilizem como combustível principal biogás de aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como estações de tratamento de esgoto, eles vão ser enquadrados como empreendimentos à biomassa. E destacam-se as principais alterações em relação aos editais passados. No que diz respeito à garantia de participação, nos últimos editais elaborados pela ANEL, a garantia de participação das vendedoras era separada na forma em tela. E a comissão de licitação assinalou que alguns dos empreendimentos com outorgas não começaram a ser construídos, estando, portanto, na mesma situação dos que não possuem outorga. E que a garantia de fiel cumprimento já considera o alcance de marcos de construção. Assim, se o empreendimento com outorga já estiver alcançado a algum dos marcos de implantação, este optará por um valor menor de garantia de fiel cumprimento dependendo do marco alcançado. Desse modo, visando a isonomia entre os licitantes e simplificação do processo licitatório, a minuta do edital a ser submetida à audiência pública foi alterada para que todos os empreendimentos aportem garantia de participação no valor de 1% do valor do respectivo investimento, conforme a habilitação técnica da EPE. Sobre a garantia de fiel cumprimento, desde o último edital para a contratação de energia de novos empreendimentos publicado pela ANEL, no caso de apresentação de garantia de fiel cumprimento na modalidade seguro-garantia, a apólice deve prever a indenização de 100% do valor segurado na ocorrência dos seguintes sinistros, atraso superior a 180 dias e atraso superior a 180 dias em relação à data de início da operação comercial definida no cronograma físico da implantação do empreendimento. Ocorre que era exigido que a garantia de fiel cumprimento vigorasse por 3 meses após o início da operação comercial da última idade geradora. Entretanto, se a ANEL deve executá-la em caso de atraso superior a 180 dias, é conveniente que a garantia de fiel cumprimento tenha validade superior a 3 meses. Desse modo, acompanha-se a recomendação da CEL favorável à extensão do prazo de validade da garantia de fiel cumprimento de 3 para 9 meses após o prazo previsto para entrar na operação do empreendimento. Ainda em relação à garantia de fiel cumprimento, uma das hipóteses de execução era o atraso em mais de 60 dias, de quaisquer dos marcos intermediários de implantação do empreendimento constante do cronograma no ato de outorga. Porém, em algumas situações, esse atraso pode ser recuperado. Assim, recomenda-se a partir desse edital que se adote o prazo de 180 dias de atraso após quaisquer dos marcos com condição para execução de garantia de fiel cumprimento de modo análogo ao que é feito em relação ao marco final, entrar na operação comercial para o qual se exige 180 dias de atraso para execução de garantia. Sobre revisão dos marcos de implantação, o edital prevê que, no caso de nova outorga de autorização ou atualização de outorga já existente, em prazo superior a 30 dias daquele previsto no cronograma de implantação, o vendedor poderá, em até 10 dias da publicação do respectivo ato de outorga, submeter a neoproposta de prorrogação dos marcos de implantação de empreendimentos e ou postergação de termos iniciais e finais de suprimento. A inobservância do prazo fixado para pleitear a revisão do cronograma caracterizará a renúncia ao direito de invocar o atraso na emissão da outorga como excludente de responsabilidade pelo eventual descumprimento da data de início do suprimento do CCAR ou dos marcos de implantação do empreendimento. Essa é uma cláusula que a gente vem adotando já nos últimos editais. E dos CCARs por quantidade e por disponibilidade, em relação aos contratos por quantidade e por disponibilidade, destaca-se que as minutas elaboradas são bastante similares ao do 13º leilão. As principais diferenças estão relacionadas à definição de potência associada dos empreendimentos identificadas a seguir que para a usina termoelétrica com CVU igual a zero a potência associada será igual à disponibilidade mensal declarada pelo agente gerador. Para as usinas termoelétricas com CVU diferente de zero a potência associada será igual à disponibilidade máxima. E para as usinas eólicas a potência associada será igual a zero por cento da energia contratada. Para as demais fontes a potência associada será de 150% da energia contratada. A portaria do Ministério também estabeleceu que o CCAR deverão prever que os preços em reais por megawatt-hora e a receita fixa em reais por ano terão como base de referência o mês de realização do leilão. Ressalta-se que foi observada a determinação de não se aplicar o artigo 9º da portaria do Ministério 514 de 2011 mantido disposto no artigo 7º assim será necessária a recomposição de laço do vendedor inclusive nos casos de indisponibilidade na data de início do suprimento contratual de energia elétrica das instalações de uso no âmbito de transmissão necessárias para o escoamento de energia produzido por empreendimento de geração apta entre a operação comercial. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-000-528-2014-88 voto pela instalação de audiência pública no período de 26 de março a 16 de abril com o objetivo de obter subsídios e informações para a elaboração do edital de leilão número 3-2014 e seus anexos. É o voto. Em discussão e só uma dúvida que pode ser analisada no curso da audiência não nada que precisa ser exaurida hoje a discussão porque eu fiquei em uma dúvida lá no seu item 16 não dá a alteração que está sendo introduzida eu até acho que está correto quer dizer quando deixa de atender algum marco intermediário não executar a garantia aí num prazo menor do que 180 dias até porque de fato ele pode ser recuperado na continuidade da obra. Agora eu não consigo entender o que já está lá de que só depois do termo final da obra um atraso só precisa esperar 180 dias para executar a garantia entendeu quer dizer eu acho que isso aí precisa revisitar eu acho que o intermediário sim porque ele pode ser recuperado mas no final se ele está atrasado sei lá 100 dias por que não executar a garantia isso e já tiver caracterizado o atraso por que esperar 180 dias eu não consigo entender essa lógica entendeu diferente do intermediário como nós falamos pode ser o intermediário sempre tem a chance de ser recuperado então talvez essa questão aqui ainda que essa garantia de fiel cumprimento seja aquela garantia que não garante quase nada a gente precisa evoluir para poder colocar realmente garantias que de fato possa ser executado quando necessária mas eu acho que aí no curso da audiência talvez valha a pena dar uma olhada nesse aspecto aqui é verdade então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a gente decidiu pela instauração de audiência pública no período de 26 de março a 16 de abril de 2014 com o objetivo de obter subsídio de informações para a elaboração do edital do leilão 3 de 2014 seus anexos próximo item